Olá, neste vídeo vou lhe mostrar como instalei a minha quarta placa solar em cima do climatizador. Quando eu e a Deia viajamos para lugares distantes e permanecemos estacionados por períodos prolongados, percebemos uma carência de energia elétrica. Com apenas três placas solares no teto do nosso motorhome, a geração não suplia nossas necessidades. Para solucionar isso, ao chegarmos na grande motorhome em Belo Horizonte, removi todas as placas solares e limpei o teto para reinstalar as existentes e adicionar uma quarta placa sobre o climatizador. Nosso controlador de carga suporta até 50 volts. As três placas anteriores estavam conectadas em paralelo, resultando em uma tensão máxima de 18 volts, somando apenas as correntes das placas. Esse sistema mostrava-se ineficiente em dias nublados, pois as placas necessitavam de intensa luminosidade para atingir a tensão mínima que o controlador requer para iniciar a geração. Nessas condições, a geração de energia era praticamente nula. Com a adição da quarta placa, configurarei duas séries e duas placas em paralelo. Assim, a tensão permanece dentro do limite do controlador, permitindo geração de energia mesmo em dias parcialmente nublados. Essa configuração também oferece a vantagem. Caso uma das placas seja assombreada, as outras continuam operando normalmente. Você tem dúvidas sobre como conectar placas em paralelo e em série? Vem com o tio para ver. Vou aproveitar esses painéis aqui para tirar uma dúvida que o pessoal sempre tem. Como ligar essas placas em paralelo ou em série? Como se for em paralelo, você vai pegar o cabo como esse, de duas pias. Aí você pede o negativo, e bota o negativo. O positivo, você liga no positivo. E depois, é que faz a mesma coisa. E aí você tem esta ligação. Os negativos juntos e os positivos juntos. Se você quiser ligar isso aqui em série, você tem que ligar. O positivo de uma, e o negativo da outra. Assim. E daí você vai pegar um desse aqui, e vai ligar. O positivo. E no outro, o negativo. E aí, a ligação fica desse jeito. Ou, você pode fazer isso aqui descer direto no seu controlador de carga. Dessa forma, as placas ficam como se fossem uma só. Existe a possibilidade de você usar cabos com mais vias. Está aqui onde quatro vias, né? Tem de três, duas, três vias. Quantas for necessário para o seu projeto. Ao remover as placas, notei que os parafusos de fixação estavam oxidados. As molduras de alumínio das placas, em contato com os parafusos de aço, sofrem corrosão galvânica, afetando ambos os materiais. Em breve, mostrarei a estratégia que adotei para mitigar esse problema. Após limpar o teto e os painéis, reinstalei os equipamentos antigos. Além de alterar a configuração elétrica, modifiquei a forma de fixação das placas no teto da van. Para quem acompanha o canal há mais tempo, deve lembrar que fixei essas barras de alumínio no teto para servir de suporte às placas. A primeira placa foi posicionada na frente, logo após a clara boia. Mantendo um espaço mínimo de cinco centímetros para permitir a sua abertura. Antes de fixar a placa, iniciei a conexão dos cabos. Dois cabos descem para o interior da van por esses isoladores. Um vermelho, positivo, e um preto, negativo. Nas placas, os cabos são pretos, mas identificados com etiquetas de polaridade. Além disso, os conectores impedem conexões invertidas, mas é sempre bom verificar. Utilizei conectores MC4 de quatro vias, mais longos, permitindo a conexão das quatro placas sem emendas nos cabos. No entanto, usarei apenas duas vias de cada conector, isolando as outras duas com fitas de autofusão. Iniciei conectando o cabo positivo do controlador de carga ao conector positivo de quatro vias. Em seguida, liguei o cabo negativo ao conector de quatro vias e conectei uma das saídas ao cabo negativo da primeira placa. O cabo positivo da primeira placa será ligado ao negativo da segunda, formando uma ligação em série. Depois, coloquei a segunda placa sobre o motorhome, afastando-a para puxar os cabos para o outro lado. Liguei o negativo da segunda placa ao positivo da primeira e o positivo da segunda ao conector positivo de quatro vias, completando o primeiro conjunto em série. Nesse ponto, já estávamos gerando energia com duas placas em série. Iniciei a fixação das placas, substituindo os parafusos autobrocantes por rebites de rosca de alumínio e parafusos de aço inoxidável. Coloquei a terceira placa para formar a segunda série. Ponectei o terminal positivo da terceira placa ao conector positivo de quatro vias, completando as duas ligações positivas que descem ao controlador. O conector atingiu seu limite de extensão ao ligar a primeira e a terceira placa, ficando bem justo. O conector negativo ainda tinha folga para alcançar a quarta placa. Agora, uma dica especial. Usei esmalte em color de ideia nos parafusos inox. O objetivo é reduzir o contato direto entre o aço inoxidável e o alumínio, minimizando a corrosão galvânica. Embora o aço inox seja resistente à oxidação, em contato com o alumínio pode ocorrer corrosão, devido à diferença de eletronegatividade entre os metais. Substituí todos os parafusos de fixação lateral das placas por parafuso inox e utilizei rebites porcas de alumínio e parafuso inox na fixação às barras. Para elevar a altura do suporte da quarta placa, de modo que ficasse acima do climatizador, adotei uma solução engenhosa. Primeiro, fixei um segmento de 50 cm do perfil de alumínio 50x50 sobre o existente no teto. Sobre esse perfil, instalei um suporte de placa solar invertido, elevando a quarta placa em 8 cm, permitindo a ventilação do climatizador sem obstruções. Essa estratégia garantiu uma instalação eficiente e segura, mantendo a aerodinâmica do motorhome. O processo de instalação é bem simples. Use uns furos para passar os parafusos autoblocantes e fixar do outro lado do perfil de alumínio. Depois, coloquei um pouco de PU55 e coloquei um perfil sobre o outro. O detalhe aí é limpar bem a superfície de contato com álcool ou outro desengraxante. Depois, pelos furos abertos, fixo um perfil no outro com auxílio de parafusos autoblocantes. Dessa forma, um perfil fica parafusado e colado no outro. Em seguida, fiz furos para colocar rebites de rosca e prender os suportes da placa solar com parafuso inox. Depois, fixei os suportes na placa com parafuso inox e porcas com travas. Com a estrutura montada, finalizei a conexão elétrica. Liguei o terminal negativo da terceira placa ao positivo da quarta, completando a segunda série. Em seguida, conectei o negativo da quarta placa ao conector negativo de quatro vias, unindo-se ao cabo que desce para o controlador. O cuidado nessa instalação, além de verificar se ficou bem firme, pois não queremos uma placa voando, é deixar a maior distância entre uma placa que ficou mais alta e as restantes, para evitar o assombramento da placa vizinha. Agora, com o sistema configurado em duas séries e duas placas em paralelo, o desempenho melhorou significativamente. Nos primeiros testes, mesmo em um dia parcialmente nublado, percebi que a tensão já ultrapassava os 46 volts, permitindo que o controlador trabalhasse de forma mais eficiente. Após finalizar a instalação, fiz testes para verificar a eficiência do novo arranjo. Antes, em dias nublados, a geração de energia era praticamente zero. Agora, mesmo com pouca luz, ainda conseguimos captar energia suficiente para manter os equipamentos básicos funcionando. Nos testes práticos, observei que, com o céu aberto, a tensão atingia cerca de 46 volts, garantindo carga total durante o dia. Em dias nublados, a tensão se mantinha acima de 25 volts, o suficiente para carregar as baterias lentamente, evitando que ficassem sem carga. O efeito de assombramento em uma única placa reduziu o desempenho, mas não paralisava o sistema inteiro, pois a outra série continua gerando energia. Isso mostra como a configuração em série paralelo oferece o melhor aproveitamento de energia solar em diferentes condições climáticas. Agora, com a quarta placa instalada e uma nova configuração elétrica, nosso motorhome está muito mais eficiente em termos de geração de energia. Com essa melhoria, podemos permanecer mais tempo estacionados, sem nos preocupar com falta de carga nas baterias. Se você gostou desse projeto e quer acompanhar mais melhorias no nosso motorhome, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar sua dúvida. Seu feedback ajuda muito a criar mais conteúdos úteis para vocês. Veja o vídeo que está aparecendo na tela para aprender mais.